Tá me filmando? Que que tá me olhando? Fala galera, meu nome é Felipe Leal Tá começando mais um adestramento de bezerros Aqui no Youtube É isso mesmo Hoje eu peguei alguns comentários Aqui que tá muitos no Youtube Lá, faz uns dias que eu gravei vídeo Pra postar Aí eu resolvi dar uma passada nos comentários Dos vídeos do meu canal Cara, tinha muitos comentários de um só Por várias pessoas Aí eu vi Um comentário de várias pessoas pedindo Pra adicionar os filhos Adicionar até eles mesmos Pois é né Não tem como eu adicionar seu filho nem você Sabe por que? O grupo tá lotado Não, não é que o grupo tá lotado É que eu desmanchei o grupo Cara Meu Deus Eu não tava dando conta nem de focar nos estudos Eu pegava no meu celular Travava As pessoas mandando muita mensagem De um grupo Bloqueei vários pessoal Desculpa aí por isso Mas Tive que fazer Senão não dava de viver não Já Eu não queria trocar de número Pois vários parentes tinham meu contato Parentes até aqui mesmo De fora do Brasil Aí eu vi Muitos comentários pedindo pra colocar no grupo Como do Mário da Silva Mauro da Silva Prates Adiciona meu filho nos grupos Nos seus grupos do Whatsapp Pois ele gosta muito dos seus vídeos É muito seu fã Cara Muito obrigado por ser meu fã Por assistir meus vídeos Por gostar Mas não tem como Cara Eu desmanchei os grupos E tem várias pessoas falando Pô parceiro Abanula nós Não vai mais Desmanchando o grupo Expulsando nós Eu não queria deixar Um grupo que eu criei Cara Pra vocês ficarem Então Resolvi desmanchar o grupo E essa aí foi uma atitude que eu tomei E se vocês não gostou Me sinto muito Mas eu não vou fazer o grupo de volta Tá Ah Tem outra pergunta aqui Que várias pessoas fez Viu pessoal Eu só assinei 5, 6 perguntinhas aqui Mas só que foi várias pessoas que fez O Paulo Miguel Faz um vídeo ensinando Faz um vídeo deitando o presente de cima Ou seja Montado no boi e deitando Caraca Será que o presente ainda deita pessoal? Será que Ele deixa Ao menos eu montar nele Tem mais de um mês que eu vou na Na Lá onde o presente está Lá na casa da minha avó Que é na roça Fazendo Tanto faz Vocês já acham Eu to focado nos estudos Esse ano Primeiro ano do ensino médio Então Eu to tentando me esforçar Na escola Pessoal Aí eu to Me distanciando mais Só que Vai ter vídeo sim Vou fazer o vídeo montado no presente Só que Não sei quando Mas vai ter o vídeo Teve outra pergunta Ah pessoal Voltando aqui Essa pergunta E foi várias pessoas que fez Aí eu vou fazer o vídeo deitando Mais uma dica É só você pegar Se estiver ensinando O boi A menor que apertar o cupim O boi corre Você marca uma estaca Estaca? O que é estaca? Nem todo o Brasil conhece Por estaca Então Você palanqueia seu boi E Dá uns Contra arrancos Na Na rédea Pantando de lado E aperta o cupim Deita Deita Até o boi deitar E é isso aí Aí veio a pergunta Do Gabriel José E de várias outras pessoas Só que eu vi lá Fui só dando uma passadinha Se assinei do Gabriel José E escrevi aqui Faz um vídeo Fazendo uma rédea Cara Nem eu não tenho rédea Então eu vou fazer um vídeo Pra você aprender Tô brincando pessoal Eu não sei fazer rédea Se eu soubesse era na hora Não sei fazer Nunca me interessei Fazer também Não é uma coisa assim Que eu preciso tanto Porque Meus tios Tudo Eles compram as coisas Pra mim Então eu não preciso fazer É isso aí Se eu soubesse Eu fazia assim um vídeo Mas eu vou recomendar A vocês A Lulu Animais Ela tem um vídeo Tem? Não sei se tem Faz sempre pra assistir Esses canais Pois é Vê lá Dá uma passadinha aí Tem várias pessoas Que ensinam Cara Fazer rédea Eu não posso te ensinar Porque eu não sei Não posso te ensinar Porque eu não sei Então vai lá no canal Da Lulu Animais Talvez P.A. Canal Rosses Do Arthur Eu sei que Eles estão puto comigo Sair dos grupos deles Eu acho Se bom Se eles tiverem sentido falta Faz um vídeo Amançando o bezerro Cara O que é que eu faço? Teve várias pessoas Que perguntam isso Não vou citar o nome aqui Que vai ficar Aí Teve várias pessoas Que falam Faz um vídeo Amançando o bezerro Cara Meus vídeos é sobre o que? Você quer que eu faça Uma novela Uma temporada Minissérie Fazendo vídeo Amançando o bezerro Não tem como Não tem como Amançar o bezerro Não é Amançar o bezerro É tudo Então não tem como Eu fazer uma novela Uma série Todos os dias Amançando o bezerro Primeiro que eu tenho Que estudar E não dá pra estudar lá Então Com qual idade Monto no bezerro Essa pergunta Não sai da cabeça Mas não Tem muito Muito mesmo No whatsapp Quando as pessoas Vêem meus comentários Antigos Que eu coloquei Meu número Eles entram em contato Só pra perguntar Essa bobagem Cara Usa sua mente Sua raciocíncia Psicológica Cara É certeza Que Eu não posso Com Eu com 120 quilos Não posso montar no bezerro Com dois meses Mas tem uma idade Recomendada sim Segundo uma Postila De doma Que eu li uma vez É Você É bom que monte Acima dos cinco meses E Um peso Que o bezerro Aguente Um peso suficiente Para ele Aguentar Você montar Tipo Eu Um bezerro Cinco meses Ele me aguenta Tranquilo Meu peso É Peso Pena Ótima vez Que eu pesava Pesando 3 quilos Hoje Aumentei Mais 2 Deve que eu estou Pesando Uns 8 Acertou Miserável É isso Aí Isso Você Usa De você Você Mota No bezerro Sei lá Talvez Vocês tenham achado Essa palavra Estranha Sei lá Bizer Colocar Sela Não é isso Que eu quero dizer Que Pra cá Pra minha região A gente usa muito isso Sei lá O animal É Fazer com que as costas dele Fiquem um vão Assim Que é muito feio Cara Um boi Erado Com selado É a coisa Mais horrível Que tem Aqui no município Que tem Muitos boi selados E é isso Aí Então Não tem Esse negócio De peso Pra não Não tem Esse negócio De idade Pra não Estar em boi É Varia do peso Entende Se for Um menino Novo De 8 anos Que não seja Obeso Que pese 30 40 Quilos 35 35 Acho que ele é Obeso 33 Aí sim Pode montar Um bezerro de 4 meses E faz um vídeo É Vídeos maiores Cara Esse vídeo Que tá dando 7 minutos E 32 segundos Então Eu não gosto De fazer vídeo longo Primeiro Que eu tenho vergonha E segundo Que quando Eu não tenho Um editor Em meus vídeos Pode ver Eu acho Que todos São editados Pelo celular Pelo Viva Vídeo Então cara Não sou muito chegado Em fazer vídeos maiores Mas É isso aí Vou tentar Fazer uns vídeos maiores Assim E o Viva Vídeo Ele é um aplicativo Que só Se eu não me engano Pelo menos A última vez Que eu usei Parece que era 5 minutos Aí como Se 5 minutos Eu vou colocar Um vídeo de 8 Não tem como Né Então É Eu acho que acabou Eu acho que não vou falar Essas outras coisas Tem que não Vocês querem falar É não É não